Olá, interrompemos a programação e vamos voltar ao vivo à Feira de Santana na Bahia. Começa neste momento a cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Acompanhe. 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 Inês Magalhães, sobre o problema das infraestruturas nos conjuntos Minha Casa Minha Vida, de acesso a esses conjuntos, no que se referia a pavimentação de ruas, escolas, creches e postos de saúde. Tenho o prazer de informar a Vossa Excelência que em todas essas comunidades que foram instalados o Minha Casa Minha Vida, já iniciamos uma série de inaugurações de unidade de saúde, de pavimentações de ruas, de escolas e de creches. E aqui mesmo, nesta região, já estamos prestes a concluir uma creche e unidades de saúde em toda esta região, como também de pavimentações de rua em toda esta região. Quero aqui, inclusive, dizer que algumas dessas creches são frutos daquelas que Vossa Excelência lançou do FNDE, mas coincidentemente a daqui não é com recursos da Prefeitura, mas também quero aqui agradecer a esta parceria que existe entre o município de Feira de Santana e o governo de Vossa Excelência. Meus parabéns, que Deus continue dando forças para que programas como este continuem fazendo sucesso. Parabéns a todos vocês que realizaram o sonho da Casa Própria. Senhoras e senhores, assistiremos agora a exibição de Vida Institucional sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Minha Vida mudou, minha casa conquistei. Minha Vida mudou. Minha Casa Minha Vida está do jeito que eu sempre esperei. Onde tem Minha Casa Minha Vida e Minha Casa Melhor, tem Governo Federal. Só aqui na Bahia já foram entregues 100 mil casas e mais 152 mil ainda serão entregues. Minha Casa Minha Vida mudou minha vida desse jeito. Uma casa adaptada com a rampa, um banheiro adaptado para mim. Minha Vida mudou, até móvel já comprei. Mudou para melhor. Minha casa está melhor, mais bonita no mundo não tem. E com o cartão Minha Casa Melhor, milhões de brasileiros podem comprar móveis e eletrodomésticos para viver com mais dignidade. O Mobili é minha casa, né? Com a Minha Casa Melhor. Sonhei o maior dos sonhos e a vida me disse sim. Felicidade agora mora em mim. O Governo Federal vai entregar 2 milhões e 750 mil casas em todo o Brasil. E a Caixa tem muito orgulho de fazer parte disso. Neste momento, fará uso da palavra o ministro das cidades, Gilberto Occhi. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, presidenta Dilma Rousseff. Quero cumprimentá-la e parabenizá-la mais uma vez por esse trabalho fantástico que tem sido feito nesse país e, principalmente, nesse momento aqui agora, onde temos a oportunidade de entregar dois empreendimentos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, com mais de 1.200 unidades. Exatamente aqui, 224, mais mil unidades num outro residencial, que esse aqui é o Eco Parque 2, e temos mais mil unidades no Viver e Guatemi, também aqui em Feira de Santana. Quero aqui também cumprimentar o governador Jacques Wagner e dizer, governador, que a Bahia, mais uma vez, dá um show. E quero lhe dizer o seguinte, aos três a quatro anos, eu tenho vindo à Bahia mais vezes, e principalmente na entrega do Minha Casa Minha Vida, e aprendi muita coisa com o senhor. Viva a Bahia! Quero cumprimentar aqui a primeira-dama, a Fátima de Mendonça. Quero também aqui cumprimentar os ministros que aqui estão, Henrique Paim, da Educação, Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Francisco Teixeira, da Integração, Miguel Rosseto, do Desenvolvimento Agrário. Quero cumprimentar também um outro grande parceiro do Governo Federal e do Ministério das Cidades, o vice-governador da Bahia, Otto Alencar. Ou agora também quero cumprimentar o deputado federal, Rui Costa, e em seu nome, deputado, cumprimentar também, até bem pouco tempo atrás, todos aqueles que fazem o governo da Bahia, e desejar sucesso nessa caminhada na Câmara Federal. Quero cumprimentar um outro grande parceiro do Governo Federal, que é o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho. E dizer que Feira de Santana está também no Minha Casa Minha Vida e em outros programas, na mesma velocidade da Bahia. Então, quero cumprimentar aqui também, e em seu nome, presidente Jorge Hereda, presidente da Caixa, todos os funcionários da Caixa aqui presentes, que trazem e fazem chegar a toda a Bahia os programas do Governo Federal e os benefícios que são destinados àqueles que mais necessitam. Quero cumprimentar os deputados estaduais aqui, José de Arimatea e José Neto. Quero cumprimentar também Sandro Ricardo, secretário municipal de Habitação. Quero cumprimentar o empresário Antônio Novaes, da Seprengi, que construiu esse empreendimento. E quero cumprimentar os empresários, Oyama de Figueiredo e Bruno, que também da Átrio Construções, que construíram o outro empreendimento aqui em Feira de Santana. Senhoras e senhores, moradores aqui do Ecoparque e do Viver Iguatemi, quero, nesse momento, em breves palavras, fazer alguns comentários que acho que são importantes. Ao visitarmos aqui uma moradia e conversarmos com uma nova moradora desse empreendimento, perguntei a ela onde é que ela morava e se ela pagava aluguel. E ela me disse que morava num outro bairro e pagava 300 reais de aluguel. Quanto é que ela iria pagar aqui? E ela me disse, agora eu vou pagar 52 reais. Esse é o programa Minha Casa Minha Vida. Esse é o programa que não só essas moradias aqui construídas, que tem concreto, que tem parede, que tem porta, que tem louça, mas que sem vocês não tem vida. Então, aqui se tornará um empreendimento com vida. E aprendi aqui com o governador Jacques Wagner, na Bahia, que se nós perguntássemos aqui quem paga aluguel e pedisse para levantar a mão, quase a maioria aqui ia levantar a mão. Tenho certeza disso. E quem tem a oportunidade de ter a primeira casa de sua vida, também a totalidade iria levantar a mão. Mas eu gostaria de pedir aqui três coisas. Três coisas que são importantes. A primeira delas, que nós, num empreendimento desse, lindo do jeito que está, belo, bem feito, com qualidade, com infraestrutura, com os equipamentos, com a área de lazer, com água, com energia, com esgoto tratado, com tudo isso, nós temos que cuidar dele para que ele fique bonito assim, ou até mais bonito. O segundo pedido é para, vamos pagar em dia, porque saindo do aluguel de 300, é mais fácil pagar os 54. E o terceiro pedido é que não vendam, não passem, não transfiram, não entreguem ele, não troquem por nada, porque esse é um programa que é feito para vocês. Essa moradia, ela é de vocês a partir desse momento. Cada um tem o seu contrato, então cuide dele, pague em dia e mantenham ele, porque é o patrimônio que cada um de vocês conquistou com dignidade e que possam morar aqui e sejam felizes para sempre. Um grande abraço a todos vocês e sejam muito felizes aqui. Senhoras e senhores, neste momento procederemos à entrega simbólica de chaves de unidades habitacionais e do cartão Minha Casa Melhor a moradores dos residenciais Eco Parque 2 e Viver e Guatemi no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Convidamos neste momento a senhora Elane dos Santos e família a receber o cartão e a chave das mãos do prefeito de Feira Santana, José Ronaldo de Carvalho. Aplausos 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 Esta é a cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Feira de Santana, na Bahia. Mais de 1.200 famílias serão beneficiadas. São casas e apartamentos com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. E algumas unidades são adaptadas a pessoas com deficiência. Convidamos o senhor Crispim Alves Moreira e seu filho para receberem das mãos do presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, o cartão Minha Casa Melhor e a chave de sua residência. No palco estão pai e filho. Convidamos a senhora Tércia Casais Rios Vieira da Silva e seus cinco filhos a receber o cartão e a chave das mãos do ministro das Cidades, Gilberto Ogio. As chaves entregues hoje ficam no residencial Ecopark. Parque 2, Viver Iguatemi 1, 2 e 3. Mais de 1.200 famílias serão beneficiadas com a entrega dessas unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida. E sua filha para receber o cartão e a chave das mãos do governador da Bahia, Jax Wagner. A senhora Tércia Casais Rios Vieira da Silva e a chave de sua filha. A senhora Tércia Casais Rios Vieira da Silva e a chave de sua filha. A senhora Tércia Casais Rios Vieira da Silva e a chave das mãos do ministro das Cidades, Gilberto Ogio. A senhora Tércia Casais Rios Vieira da Silva e a chave das mãos do ministro das Cidades, Gilberto Ogio. A senhora Tércia Casais Rios Vieira da Silva e a chave das mãos do ministro das Cidades, Gilberto Ogio. A presidenta fica feliz, ela adora o jeito baiano da gente cumprimentar. Presidente Dilma Rousseff, mais uma vez, muito bem-vindo à Bahia, muito bem-vindo à Feira de Santana. É o terceiro evento hoje. A presidenta hoje, acho que falou, para 10 mil baianos, 10 mil feireiros ou mais, fora rádio e televisão. E aqui, no Minha Casa Minha Vida, que eu considero dos programas mais importantes desse governo, porque ele dá cidadania e dá a casa para cada família ter dignidade. Cumprimentar a Fátima Mendonça, minha esposa, presidente das Voluntárias Sociais, meu querido vice-governador Otto Alencar, prefeito José Ronaldo, e lhe agradecer e parabenizar pela parceria com todo o programa Minha Casa Minha Vida, sempre tentando complementar aquilo que falta para poder dar uma condição melhor. O ministro Gilberto Occhi, das Cidades, a Tereza Campello, do Desenvolvimento Social, ministro Paim, da Educação, Francisco Teixeira, da Integração, Miguel Rosseto, do Desenvolvimento Agrário, cumprimentar o deputado federal, Rui Costa, cumprimentar o deputado estadual, Zé Neto, líder do governo na Assembleia, deputado estadual, Zé de Arimatea, o presidente da Caixa Econômica, Jorge Hereda, lhe parabenizar por todo o trabalho, vereadores e vereadoras aqui de feira, o secretário municipal de Habitação, Sandro Ricardo, cumprimentar e parabenizar o profissionalismo do presidente da Seprende, Antônio Novaes, por esse belo conjunto que a gente vê que foi feito com muito capricho, cumprimentar igualmente o Bruno Cosme e o Oyama de Figueiredo, que fizeram o Iguatemi 1, 2 e 3, e que eu já conheço outros empreendimentos de vocês, igualmente feitos com muito carinho e com muito capricho. Cumprimentar todos os familiares que estão recebendo essas casas, todos os profissionais de imprensa, e eu vou fazer aquela fala que eu faço em toda entrega de Minha Casa Minha Vida. Aqui em Feira de Santana, nós estamos inteirando 19 mil unidades do Minha Casa Minha Vida, um bilhão de reais de investimento, 44 empreendimentos. E aqui, presidenta Dilma, eu vou repetir o que eu faço. Agora, levante a mão quem vai receber casa hoje, ou aqui, ou no Iguatemi. Pode baixar. Agora, levante a mão quem vive hoje de aluguel. Agora, vamos lá. Quem paga 150 reais de aluguel, levanta a mão. Quem paga 200 reais de aluguel, levanta a mão. Quem paga 300 reais de aluguel, levanta a mão. Quem paga 400 reais de aluguel, levanta a mão. Bom, então vamos lá. A média aqui deu 300 reais, certo? 300 reais. Vocês aqui, a depender da renda familiar, vão pagar entre 25 e 80 reais. Deu para entender? 25, 80. No tempo do Lula, era de 50 a 160. Mas, como mulher, tem o coração mais ligado na família, a Dilma, quando entrou... A Dilma, quando entrou, apesar de ser muito amiga do Lula, como eu, falou, Lula, não leva mal não, mas eu vou melhorar o que você fez. Até porque eu vou fazer... Eu estou aqui para melhorar. Você cobrava 50 a 160, eu só vou cobrar de 25 a 80. Então, a salva de palmas para a Dilma. E mais, ela mandou caprichar mais nas casas. Se o pessoal entregava sem piso, ela falou, sem piso não, vai botar o piso na casa do pessoal. Então, ela, que é quem comanda o Ministério da Cidade e a Caixa Econômica, fez isso tudo de bom. Agora, por favor, acompanhe o raciocínio comigo. Vocês pagavam 300, na média, vão pagar 50. Vocês pagam o aluguel em dia? Paga ou não paga? Porque se não pagar, o que acontece? O cara, me desculpe o termo, o dono da casa bate na porta e diz, enrola seus panos de... Eu não vou falar o nome aqui, que a presidenta está aí. E se pica e me entrega a minha casa. É assim ou não é? E você paga a vida inteira para nunca ter o que é seu. Agora, você vai pagar 50 e a casa vai virar sua depois de 10 anos de pagamento. Então, primeiro pedido que eu faço aqui, em meu nome e em nome da Dilma. Vamos pagar em dia. Esse dinheiro é sagrado, assim como era sagrado. Pode estar apertado, pode ter o que quiser. Lembre que no aluguel você pagava para não ir para o meio da rua. Aqui, sabe por que tem que pagar em dia? Porque quando o Lula lançou o programa, o povo da política velha dizia que não vai dar certo. Os pobres vão esculhambar, não vão pagar. Então, lembre, você que a partir de hoje vai ter a graça de entrar em casa com a sua família e dizer, esse teto é meu, aqui ninguém me bole. Lembre, lembre que tem muita gente na fila do Minha Casa Minha Vida. Então, vamos pagar em dia, porque a bênção que vocês estão recebendo hoje, outros baianos, outros ferences querem receber. E se vocês esculhambarem e não pagarem, o programa acaba se interrompendo. Então, compromisso um, pagar em dia. Segundo, vocês vão pagar em média R$ 50,00 por mês. Vamos fazer uma conta comigo. R$ 50,00 por mês, no ano de 12 meses, dá R$ 600,00. Depois de 10 anos, a escritura definitiva é sua. R$ 600,00 por ano, vezes 10 anos, dá quanto? R$ 6,00 mil reais. Aí você me pergunta, governador, e essa minha casa só custou R$ 6,00 mil reais? Eu digo, não, custou R$ 64,00 mil reais. Aí você me pergunta, e quem pagou o resto? Porque o empreiteiro não vai tirar do bolso para construir. Quem pagou o resto foi o povo brasileiro que paga imposto e a Dilma com a decisão dela de usar o dinheiro para fazer minha casa é minha vida. Então, segundo pedido, primeiro pagar em dia. Segundo pedido, isso aqui não é para esperto. É para a gente que precisa de uma casa para criar seu filho. Nos 10 anos que vocês vão estar pagando a caixa, não pode vender, não pode trocar, não pode fazer cambalacho, porque isso aqui é um programa social. Eu já passei a vergonha, quando o Lula era presidente, dele me chamar lá e dizer, Galego, você vive me pedindo mais minha casa, minha vida, como eu hoje pedi mais R$ 7,00 mil para ela. E aí eu estou sabendo que tem cara recebendo a casa e passando adiante com contrato de gaveta. Eu digo, me dê o nome, falei com Hereda, a gente botou a Polícia Federal, a Polícia Civil, tirou da mão de quem vendeu, tirou da mão de quem comprou e entregou para quem precisa. Então, não façam cambalacho que, para mim, rico e pobre tem que andar dentro da lei. Se vender o Esculhambá e chegar no meu ouvido ou da Caixa Econômica, a gente toma para entregar quem está na fila com precisão e não para quem recebeu para Esculhambá. Terceiro pedido. Eu moro num apartamento lá no edifício em Salvador, que tem 20, sei lá, 40 apartamentos. Então, o pessoal de classe média, de classe alta, quando mora no prédio, organiza o condomínio. Todo mundo paga por mês alguma coisa, abre uma conta com o nome do condomínio na Caixa Econômica, porque com esse dinheiro queimou uma lâmpada, pode trocar. A pintura estragou depois de alguns anos, pode pintar. Chega no Natal, quer enfrentar meu prédio, eu vou enfeitar. Chega no São João, quer fazer uma quadrilha com os meninos, tem um dinheiro. Quer organizar um campeonato de dominó, tem um dinheiro. Então, eu vou fazer o terceiro pedido. A Dilma não vai morar aqui. Eu não vou morar aqui. O prefeito não vai morar aqui. Vocês é que vão morar aqui. Está bonito a casa? Vocês querem que continue bonito? Então, nós vamos pedir ao prefeito, com a área social dele de habitação e a Caixa, para vir aqui, de preferência tirar as mulheres, uma representante por cada prédio, vocês fazem o conselho do condomínio, discute quanto cada família vai pagar de condomínio por mês, que seja 20, 25 ou 30, quanto for, deposita na conta da Caixa. Quando chegar no Natal, você faz uma árvore. Quando chegar no São João, você faz uma brincadeira com os meninos. E, com isso, a gente vai criar uma comunidade mais agradável para viver aqui dentro. Se não, vai esculhambar. E, daqui a dois anos, eu vou ter a vergonha de vir aqui e você dizer que está tudo esculhambado. Vocês não iam gastar 300 de aluguel? Não estão pagando 50 para a Caixa Econômica? Sobrou 250. Dos 250 de economia, dá para tirar 20, 30, 40, quanto vocês resolverem e abrir essa conta. Eu vou dar exemplo aqui. Iguatemi, um, dois e três, é mil casas. Não é isso? Se for 30 reais, 30 vezes mil, 30 mil. Final do ano, 360 mil reais. Vocês vão guardando esse dinheiro, aplicando na Caixa, E, quando precisar fazer uma reforma no prédio, vocês podem fazer, para que essa casa de vocês fique sempre valorizada. Deu para entender? Eu não estou mandando nada. Eu estou pedindo para poder ficar na conta de vocês. E a Dilma, com o coração de mulher, de mãe e de avó, como eu disse, é mais preocupada com a família, também melhorou o que o Lula vinha fazendo. Porque, repare, eu também já, quando comecei a vida, eu tinha aquela geladeira que você tinha que empurrar o cabo de vassoura para a porta não abrir. Aqui vocês não vão dizer que tem, porque estão com vergonha. Mas deve ter muita gente que amarra o elástico para a porta não abrir, não é? Então, você recebe uma casa bonita dessa, não vai querer ficar com aquela geladeira. O furgão com as bocas está tudo esculhambado. A cama que está com o pé quebrado. Aí a Dilma pensou o quê? Vou lançar o programa Minha Casa Melhor. E lançou. Sabe o que que acontece? Vocês têm esse cartãozinho da Caixa, que vocês podem tomar até 5 mil reais para poder fazer a compra de todos esses utensílios de dentro de casa. Com um juro baixinho, que vocês pagam pelos 5 mil em 48 meses, 110 reais por mês. Se fosse na prestação da loja, vocês iam pagar 220. 5 mil dá para comprar a geladeira, o fogão, uma televisãozinha nova, a mesa, a cama do menino, o armário do menino, se quiser comprar um computadorzinho para o menino. E vocês ainda têm moral. Porque quando você chegar na loja, quando você chega a ser uma banda de conto, o cara diz, vai querer fiar? Vai. E o cara mete a faca no preço. Agora você chega lá e diz, estou com 5 mil aqui no meu cartão, vai. Vai me dar quanto de desconto para eu pagar a vista? Então vocês ainda vão comprar mais barato. Porque às vezes quando o cara bota afiado, você paga o dobro do preço da geladeira. E aí você vai chegar lá na moral, chegar para o cara da loja, tem aqui 5zinho. Quer vender tudo para mim dos 5? Quanto é que faz o arremate completo? E aí vocês vão poder ter a casa, além de bonita, com aquilo que vocês acharam que tem que botar de novo. Está certo? Então repare, vou repetir. Um, pagar em dia, porque tem gente na fila. Dois, não vender, porque isso é programa social. No final de 10 anos, você recebe a escritura. Dê o rebeza que você tenha melhorado, possa passar para uma casa melhor, aí você dá para um filho, para um afilhado, para um parente, ou vende para ir para outra. Mas nos 10 anos, não pode ter cambalagem. Se tiver, e nós soubermos, cai no cacete. Terceiro, organizar o condomínio, para que essa casa fique sempre preservada. E eu vou fazer meu compromisso, que eu faço em todo lugar. Se vocês fizerem o condomínio, bom, ano que vem eu não sou mais governador, então pode ser que nem todo mundo me convide. Porque enquanto o cara é governador, o café está quente. Quando o cara vai deixar de ser governador, o café esfria. Mas eu espero que, como eu ajudei vocês a ter essa casa, se vocês organizam o condomínio e organizar uma feijoada aqui, pode me convidar, que eu venho aqui para comer um feijão e tomar uma asinha. Combinado? Que Deus abençoe vocês, parabéns. E vamos seguir em frente com Minha Casa e Minha Vida, da presidente Dilma. Neste momento, a presidenta da República, o governador da Bahia, o ministro das cidades, o prefeito de Feira de Santana e o presidente da Caixa Econômica Federal, disserram as placas alusivas à entrega de unidades habitacionais dos residenciais Eco Parque 2 e Viver e Iguatemi. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Quase boa noite. Boa tardinha. Eu queria começar cumprimentando a Marisete, a Elane, o Crispim, a Tércia e a Aline. E todas elas receberam as chaves das casas, das moradias, assim como vocês também vão receber as chaves desses dois residenciais. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho andado aí pelo Brasil afora, feito muita inauguração e lançamento do Minha Casa Minha Vida, porque nós estamos construindo 2 milhões e 750 mil moradias até o final desse ano, que somadas com um milhão construído na época do Lula, dá 3 milhões e 750 mil. Então, eu tenho muita casa, muito sonho da casa própria para chegar e realizar. E aí, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu fui em vários lugares e fiquei hoje muito satisfeita, porque eu chego lá, olho a porta, olho como é que está o chão de cerâmica, olho como é que é a janela. E quero dizer uma coisa para vocês. Essa casa que eu visitei aqui, eu visitei duas, estão muito bem acabadas e são muito boas. Então, eu quero cumprimentar o seu Antônio, que é responsável pela casa. Vou iniciar cumprimentando o seu Antônio. Eu e o governador temos tido esse processo junto de resolver um grande problema do nosso país, que é a questão da casa própria. A casa própria é o sonho que cada um quer ter, mas nós queremos com a casa própria sonhar acordado. É sonho que se sonha bem acordado, porque é onde a gente cria os filhos. Daí porque eu fico muito feliz de estar aqui com o governador Jacques Wagner, nessa cerimônia do Minha Casa Minha Vida. Queria cumprimentar, então, o governador e a Fátima Mendonça, minha querida amiga, pelo fato de estarmos juntos aqui hoje nos residenciais Ecoparque, Viver e Iguatemi. Fico, de fato, muito contente. Cumprimento também os ministros que me acompanham, o ministro Gilberto Oc, da Cidade, o ministro da Educação, Henrique Paim, Tereza Campello, do Desenvolvimento Social, Francisco Teixeira, da Integração, Miguel Rosseto, do Desenvolvimento Agrário. Dirijo também um cumprimento especial a duas pessoas. Ao nosso vice-governador Otto Alencar, vice-governador da Bahia, grande parceiro para a gente realizar os programas sociais aqui na Bahia. E também ao ex-secretário do governador Jacques Wagner, secretário da Casa Civil. Sabe, Rui, você tem o mesmo cargo que eu tive no governo Lula. Eu também fui chefe da Casa Civil do presidente Lula. Então, Rui, eu sei que você foi o coordenador do governo. Parabéns, Rui. Quero agradecer de coração ao prefeito de Santana, o José Ronaldo de Carvalho. Agradeço pela recepção carinhosa e fraterna que eu tive aqui nessa cidade. Agradeço também pela parceria. E agradeço porque é sempre muito bom a gente conviver com pessoas dignas e decentes. Parabéns, prefeito. Cumprimento também o presidente da Caixa Econômica, Jorge Hereda. O vereador, presidente da Câmara Municipal, Justiniano França. Os deputados estaduais, José de Arimateia e Zé Neto. Cumprimento o secretário municipal de Habitação, Sandro Ricardo. Cumprimento também, mais uma vez, o presidente da CEPRENG Engenharia e Pré-Moldados, Antônio Novaes. Cumprimento o presidente da Atrium Construções, Oiyama de Figueiredo. Gostaria de cumprimentar os senhores e as senhoras jornalistas, frotógrafos e cinegrafistas. Hoje eu já disse que Feira de Santana foi chamada de Portal do Sertão, porque aqui era o início dos caminhos para o Sertão do Nordeste. Foi chamada também de cidade especial. Foi chamada também, eles estão soprando, não é necessário, não sabem o que eu vou falar, ficam soprando. Não, eu não estou dizendo que foi você, não. Mas eu quero dizer o seguinte, foi chamada de princesa do Sertão pelo nosso Rui Barbosa. e disse também que aqui em Feira de Santana tinha nascido uma heroína da nossa independência chamada Maria Quitéria. Por que que eu disse isso? Para destacar a importância que essa cidade tem não só no Nordeste, a importância que essa cidade tem como segunda cidade mais populosa da Bahia. E uma cidade que, pelo seu tamanho, pela sua localização estratégica, por aqui, um conjunto de rodovias se cruzam por todos os empreendimentos que aqui tem, pela sua população, merece estar à altura de todo o seu potencial de desenvolvimento. Daí por que estar aqui hoje entregando essas 1.224 moradias do programa Minha Casa Minha Vida tem uma importância especial para mim. Primeiro, porque o programa Minha Casa Minha Vida é o programa que mais protege a família brasileira. Porque antes de ser uma casa com tijolos, antes de ser uma casa que teve cimento, alumínio, que teve azulejos, que teve, no caso dessas aqui, acabamentos em mármore, ela é um projeto de lar. Por isso que o programa chama Minha Casa Minha Vida. Porque a casa é um lugar de vida, é aonde a gente cria os filhos, é aonde a gente recebe os amigos. E, portanto, é aonde que a gente passa o maior e o mais feliz tempo da vida. Às vezes, também, é o local em que, diante das dificuldades, você encontra apoio, você encontra uma referência. Por isso que esse programa é um programa fundamental. É um programa para as famílias, para as crianças desse país. Porque nós precisamos que os brasileiros e as brasileiras, principalmente, aqueles que mais precisam, tenham sua casa própria. Vocês sabem tão bem quanto eu que não era possível, que era quase, aí sim, um sonho inatingível comprar uma casa própria nesse país. Porque a conta não fechava nunca. A casa custando 64 mil e a pessoa ganhando em média, ou a família ganhando em média, um salário mínimo e meio, a conta não fecha. Não tem como fechar. Porque também os bancos não financiam. Quando você chega no banco, ele vai te perguntar qual é a garantia que você me dá. Eu vou pagar vocês. Para mim, aliás, para me aceitar, te emprestar um dinheiro para você me pagar. Qual é a garantia? Geralmente, só se empresta, como diz o ditado, só se empresta prata para quem tem ouro. e era isso que acontecia. Ora, um governo não pode olhar isso e ficar quieto. Um governo não pode olhar para a população que mais precisa nesse país não ter nem onde morar. Ou, como mostrou aqui o nosso governador e o ministro, vivendo de aluguel, aluguel razoavelmente alto para os padrões de renda de vocês. Então, o que é que nós pensamos? Nós pensamos o seguinte, alguém tem de entrar nessa conta. Quem pode entrar nessa conta garantindo o acesso de vocês à casa própria? tem de entrar o governo, o governo que é comprometido com os interesses da nossa população. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa coisa que eu quero dizer, ela é um conselho, mas, mais do que um conselho, ela é um alerta. Quando vocês pegarem a chave, abrir a porta, pegar a maçaneta e puxar a porta, entrem por essas casas de cabeça muito erguida, coração cheio de esperança. Por que cabeça muito erguida e coração cheio de esperança? Primeiro, vocês não devem essa casa a ninguém. Não devem à Prefeitura, não devem ao governo do Estado e não devem ao governo federal. O que nós fizemos foi pegar o dinheiro arrecadado dos impostos da população e colocar, por causa das nossas convicções e compromissos, na construção de casas de qualidade para o povo desse país. Por isso, a casa é de vocês, vocês vão pagar por ela. O que nós ajudamos foi vocês pagarem por ela. Mas vocês têm de olhar com orgulho para o fato que vocês serão capazes de pagar por ela. E mais, eu quero dizer para vocês uma coisa, essa casa é um patrimônio, é um patrimônio. A gente olha para ela primeiro e vê um lar, mas ela é um patrimônio e patrimônio é igual à riqueza. Essa é a primeira grande riqueza que cada um de vocês tem. A segunda grande riqueza é o acesso à educação das crianças, o acesso à educação dos jovens e dos adultos. Nós acabamos de vir de uma formatura do Pronatec. Mil, mais de mil jovens, mais de mil homens e mulheres, adultos, gente de todas as idades se formou. veja que dia lindo, é o dia da casa própria, que é o patrimônio da família de vocês e o dia da educação, que é aquela coisa que tudo pode acontecer, mas você carrega para onde você for, porque a educação é um bem de cada um de nós. E aí, eu quero que vocês tenham a certeza de que a casa é uma conquista de vocês, mas essa conquista só é efetiva quando vocês se esforçam, mantêm as casas, garantem o pagamento delas. E lembrem sempre, outros brasileiros precisam disso. há pouco, uma senhora ali apresentou um cartaz. No cartaz, aquela senhora pedia acesso à casa própria. É por causa de muitas outras senhoras como ela que nós temos de continuar fazendo esse programa. Nós fizemos o Minha Casa Vida 1, fizemos o Minha Casa Vida 2. Estamos concluindo até o final desse ano o Minha Casa Vida 2. E eu quero dizer aqui para vocês que nós já colocamos no forno, está lá no forno, sendo bem cozinhadinho, o Minha Casa Minha Vida 3. Finalmente, eu quero falar algumas coisas aqui sobre os investimentos que nós temos feito aqui na cidade de Feira de Santana. Primeiro, eu quero mais uma vez saudar a parceria com o prefeito e a prefeitura. aqui em Feira de Santana nós temos atuado juntos para melhorar as condições do transporte coletivo construindo um chamado BRT. BRT é um nome, não é, prefeito? Moderno em inglês que nada mais é do que o ligeirinho que aquele arquiteto do Paraná fez há muito tempo atrás, o Jamie Lerner. O BRT, eu quero dizer para a população aqui, os feirenses, que é um dos melhores sistemas de transporte. Tenho muito orgulho de estar aqui com o prefeito fazendo em desinvestimento e também fazendo investimentos aqui em parceria com o prefeito e o governador para ampliar os serviços de saneamento e de água. Quero dizer também que a obra de duplicação da BR-101 da divisa de Sergipe até o entroncamento para 324 está sendo publicado hoje e beneficia extremamente Feira de Santana. Sabe, prefeito, quando a gente faz uma visita, a gente traz um presente. Esse é o presente da minha visita aqui hoje. Queria dizer também que temos feito grandes parcerias na área de educação em creches escola de dois turnos Pronatec e eu tenho muito orgulho da implantação do campus da Universidade Federal do Recôncavo Baiano que está em funcionamento tem 5.600 estudantes tenho orgulho também do ProUni e do Fies o ProUni e o Fies dá mais 7 mil estudantes aqui. Finalmente eu quero falar mais uma vez dos 13 médicos que a Prefeitura solicitou ao programa Mais Médicos e que já estão em atividade aqui em Feira de Santana. Espero prefeito que esses médicos tenham contribuído para melhorar a qualidade do atendimento de saúde à população. O senhor fez um pedido de mais 15 médicos e nós iremos atender totalizando portanto 28 médicos aqui em Feira de Santana. Finalmente eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui hoje nesse programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa Minha Casa Minha Vida é uma afirmação da cidadania de todos os brasileiros. e o país que nós queremos é um país que de fato garanta para a sua população para os 201 milhões de brasileiros mas aqueles para aqueles para aquelas para os brasileirinhos e as brasileirinhas que mais precisam oportunidades oportunidades nas creches oportunidades de ter a casa própria oportunidade de fazer um curso técnico oportunidade de melhorar o seu emprego e finalmente eu quero dizer para vocês eu saio agora de noite aqui de Feira de Santana mas deixo aqui o meu compromisso com o desenvolvimento dessa região dessa comunidade e dessa população um grande beijo em cada um de vocês e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente na NBR a TV do governo federal Música 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 Tchau, tchau.